Fala aí galera, boa tarde a todos, vamos falar um pouquinho aí do, fazer esse pós-jogo nessa rodada aí do Campeonato Brasileiro, foi a rodada 36, esse é o momento raiz, o título desse pós-jogo gente, é impossível não falar de arbitragem, infelizmente cara, o assunto de arbitragem é uma parada que ninguém gosta de ficar falando né, o pessoal fala porque aí os outros falam que é choro né, choro de perdedor e tal, mas muito difícil cara, você conseguir, porra, ter um trabalho, sabe, tão difícil né, que você tem peças limitadíssimas no seu elenco, mas que tão se empenhando, tão se doando e aí conta com uma pessoa que vai lá pra estragar o espetáculo né, ah Beto, o Fluminense perdeu por causa do giz, não sei cara, agora esse cidadão aí que, vou falar o nome dele aqui, é o Marielson Alves da Silva né, o pênalti que ele dá pro pro Atlético é uma parada surreal né cara, não precisava disso, o Atlético é, não precisava disso pra ser campeão, mas antes de falar de arbitragem eu quero falar sobre outras coisas né, e aí fiquem a vontade aí, a vontade aí pra comentar aí pra concordar comigo ou não tá, é, eu acho que o primeiro ponto é que o, eu não gostei da escalação, porque eu vi o André fora da posição que ele normalmente joga né, eu vi o André como um, mais ou menos um terceiro homem né, um segundo volante, que não é bem a dele né, então eu acho que ele, eu acho que ele não se, não foi bem, não jogou bem, tá, mas acho que a culpa não é dele não, eu acho que você abrir mão do André na posição ideal dele pra colocar o, o Ellington, eu não sei, sinceramente a gente não sabe as coisas que acontecem nos bastidores do clube né cara, por que cismar com o Ellington? É, não dá cara, ah ele jogou bem contra o Inter, pô legal, jogou bem contra o Inter, mas ele é ruim, você vê aí o time perdendo, sendo roubado e ele rindo com o Hulk, o cara é completamente descompromissado né cara, não sei, a gente não sabe por que que o cara continua sendo escalado, continua sendo relacionado e o André, que é a grande revelação do campeonato na minha humilde opinião, vem sendo um dos melhores jogadores do time, tem que se sacrificar, joga fora de posição e joga mal, não dá pra entender, eu não consigo entender, o Marcão acho que também não vai saber explicar, porque o Marcão não sabe porra nenhuma, é minha posição aí sobre isso, o Diego Cordovi, ele fala que ridículo esse pênalti, é caso para STJD e para a Justiça Comum, ainda bem que estão preparando para outro técnico, porque o Marcão não dá, assim, sobre o primeiro comentário Diego, tu sabe que não vai dar em nada né, eu duvido que alguém do clube vá se manifestar, eu duvido que alguém do clube vá reclamar, porque não tem, não reclama né, o Mário quando estava em campanha, a gente via ele falando aí que o Fluminense precisava de defesa institucional, coisa que ele jamais fez né, desde que assumiu o clube, nunca fez, nunca fez, a única defesa que eu vi ele fazendo foi em 2013 lá no jogamento, que era completamente desnecessário ele ter ido, a grande verdade é essa, então ele não defende a instituição em porra nenhuma, esse merda desse juiz prejudicou muito o Fluminense e vai ficar por isso mesmo, não vai dar em nada, sobre o seu segundo comentário, o Marcão estão preparando aí para outro treinador, eu tenho medo de quem vai ser o próximo treinador né, porque o Marcão não sabe nada, a gente já sabe que ele não sabe nada, mas quem vai vir, quem que vai vir, será que é outro da trupe do Mário, dos amigos do Mário, porra, se é para botar mais um deles que fique o Marcão, porque é um merda que não sabe de porra nenhuma, mas já está aí mesmo, para vir mais do mesmo eu prefiro ficar com o mesmo, é isso que eu penso, quero falar do Caio Paulista aqui, que eu marquei para falar dele, por que que o Caio Paulista, cara você tem que ter muita paciência para falar sobre as mesmas coisas, por que que o Caio Paulista demorou um tempo e meio para sair de campo, um tempo e meio, ele saiu mais ou menos aí com 25 do segundo tempo, ou 20 do segundo tempo, metade do segundo tempo, por que isso, por que que ele não fez absolutamente nada no primeiro tempo inteiro e na metade do segundo tempo que ele jogou, ele não fez nada, ele não ajudou em nada, como ele nunca ajuda, por que que ele está sendo relacionado, por que que ele está entrando em titular e por que que ele está demorando tanto para sair, no que que ele ajuda, hoje eu acho que o Luiz Henrique não ajudou, mas o Luiz Henrique vem ajudando, o Caio Paulista há muito tempo que não vem ajudando em nada, e por que que ele fica tanto tempo em campo, eu sinceramente não sei, vocês podem falar, o Fred também, eu concordo com vocês, não vou falar do Fred, porque eu nem pautei isso aqui, mas beleza, concordo com vocês aí, se questionarem aí, tanto tempo do Fred ficar em campo, mas o Caio Paulista é brincadeira, irmão, o Fred pode até não fazer nada, mas ele tem a liderança e tal, e o Caio Paulista, cara, em que que esse rapaz ajuda, cara? Eu acho que a compra desse moleque, em metade dele, né, por 8 milhões, foi o maior tapa na cara que essa diretoria poderia dar na torcida, sem sacanagem, cara, é desanimador ver o Fluminense aí escalando, ver o Marcão, né, os amigos do Mário aí escalando, relacionando o Caio Paulista a todo jogo, não dá, cara, não dá, sabe, você torce por obrigação mesmo, cara, não dá, cara, não dá, não tem justificativa pro Caio Paulista tá ainda sendo titular aí, cara, aí o Anderson falou aqui, Caio Paulista não dá mesmo, mas não tem jeito, porque foi comprado e teremos que aturar, quanto ao pênalti nem adianta reclamar, não dá em nada, eu concordo, mas assim, ô Anderson, porra, a gente vai ter que aturar é foda, né, porra, foi comprado, é isso aí, a gente vai ter que aturar, porra, não é assim, cara, sabe, ele foi comprado por um erro da diretoria, que não tinha que ter comprado, a gente não tem que aturar, não, se a gente quiser, a gente tira ele do time, todo mundo sabe que a torcida tem força, mas tem que querer, e sobre o pênalti eu concordo, contigo não vai dar em nada, porque a diretoria não vai sequer reclamar, eles não vão reclamar, não vão falar nada, e se bobear, se esse Marielson aí, esse merda, ele tiver que apitar outro jogo do Fluminense, ele vai apitar tranquilamente, e se você vai fazer outra merda contra a gente, ele vai fazer, porque no Fluminense ninguém se importa com essa porra, a gente é roubado pra caralho, e ninguém se importa com essa merda, queria falar do Arias, que entrou muito mal, não sei se vocês concordam comigo, porra, entrou muito mal, cara, também não ajudou em nada o time, não gostei do Arias, o Cazares, nesse jogo, também não entrou, também, na minha humilde opinião, inútil, inútil, talvez ele pudesse ser mais útil ao time, né, cara, mas ele não tem, ele não tem sequência, então, o que que eu vou falar do Cazares, eu não posso dizer que é culpa dele, cara, o cara não tem sequência, o Marcão prefere jogar com um volante de armador, do que botar o cara que sabe fazer, não dá pra entender o Marcão, cara, sinceramente, é, o Lolo fala aqui, um absurdo, mais dois pontos tirados no apito, mas vai ter gente falando que não, porra, chororô, é chororô, porra, o VAR tá aí pra isso, é a justiça no futebol, o Anderson diz que ele concorda que nós queremos tirar o Caio Paulista, é, que o comentário dele foi em relação ao Marcão, é, é o Anderson, isso, mas eu vou te falar, cara, não me surpreenderia se isso daí fosse ordem de cima, cara, sabe, ó, a gente investiu, bota o moleque pra jogar, é uma coisa absurda pensar isso, é, mas eu não me surpreenderia, porque é um cara que, porra, você vê que não agrega porríssima nenhuma, e eu acho que isso aí sacanagem, mesmo que eu tenha falado aí que a torcida pode tirar o Caio do time, faltam dois jogos, e um só em casa, eu acho que isso aí não vai ser o suficiente pra tirar o Caio Paulista do time, não, eu acho que ele, infelizmente, encerra a temporada no time titular, é, que merda, né, cara, é, queria falar também que o, o, o time se desfocou um pouco depois do gol de empate, na minha humilde concepção, eu acho que o time se desfocou um pouco, eu acho que o time tava bem concentrado, tava fazendo uma partida bem honesta, tá, é, tava bem concentrado, tava competindo bem, é, sofreu uma, uma pressão que era natural, porque os caras estavam em casa perdendo o jogo, mas o time estava, esse termo que eu odeio, mas o time estava sabendo sofrer, estava competindo bem, e aí depois do que o Marielson Alves Silva fez com a gente, o time se desfocou, eu acho, eu penso assim, eu vi isso, o time se desfocou e, acho que abdicou um pouco do jogo, né, é, a pressão dos caras veio maior, e, acho que o time sentiu muito isso aí, tanto o gol, é, tanto o pênalti da forma que foi, quanto o gol, quanto a pressão que veio depois disso, da parte do time do Atlético, é, eu acho que o time não soube responder a isso, é, eu nem vou botar muita culpa no time não, porque o nosso time é limitado, mas o nosso time tava competindo muito bem até a gente ser roubado aí, com aquele pênalti absurdo, é, e outra coisa, na falta do segundo gol, e aí vocês podem ficar à vontade, é, a gente, a televisão tem tirado o nosso direito de tirar dúvidas, né, não vai, não é a primeira vez que acontece isso, é, eu vi uma vez o replay dessa falta que eles deram aí pro time do Atlético, eu não achei falta, tá, mas aí eu não tive oportunidade de ver em outros ângulos, né, uma câmera lenta aí pra, pra, pra mudar a minha opinião ou não, então fico com a minha primeira opinião, já que eles não me deixaram mudar, é, não achei falta, não achei nem o pênalti e nem a falta que originaram os dois gols deles, é, então, pra mim, em específico, resultado completamente roubado, completamente roubado os dois gols, tá, era pra gente ter saído aí com 1x0, e aí, é o que eu acho, sinto muito, e, é, eu vou falar desse pênalti, cara, que você vê, que nem a Globo, né, que a gente sabe da fama dela, né, nem a Globo concordou, um pênalti ridículo, que esse merda desse juiz, ele tava na frente do lance, de frente pro lance, entendeu que a bola bateu aqui no ombro, né, por trás do Marlon, e não deu nada, aí o VAR chamou, aí ele foi olhar direito, não é possível, me desculpa, gente, não é possível que ele tenha visto algo diferente do que ele viu ali, na hora, cara, pra mim só significa uma coisa, má intenção, má intenção, ele foi mal intencionado, o Atlético, a sua Atlético tem a ver ou não, cara, eu não sei, e não me interessa, não sou eu que tenho que procurar saber isso, tá, agora, o Atlético não precisava disso, tá, vai me desculpar, o Atlético não precisa de um puta de um time, o Atlético naturalmente seria o campeão brasileiro, não precisava disso, tá, o VAR não fez o, desculpa, o VAR não fez o juiz mudar de ideia sobre o lance, tá, e desculpa, o VAR não fez o time mudar de ideia sobre o lance, eu acho que ele foi mal intencionado sim, tanto no lance do pênalti quanto no lance da falta, e aí a falta bateu no Wellington lá, mas eu acho que foi, foi, foi mais fatalidade, agora, a marcação do pênalti da falta, pra mim, foi má intenção, o juiz foi mal intencionado e o Fluminense foi prejudicado e foi roubado pelo juiz, é só o que eu penso, tá, o Anderson diz aqui, achei isso também, qualquer um sabe o quanto dá pra se abater quando somos prejudicados por arbitragem num jogo que estava duro, erramos, erramos assim, afetam o time mesmo, erros você vê que o time estava afetado e não era só isso, não foi só nesses dois lances, em vários e vários lances o juiz comprometia, o juiz invertia faltas, o juiz parava jogo, em vários e vários lances, o juiz amarrou o jogo e atrapalhou o andamento do espetáculo e pra mim é óbvio que foi muito responsável pela derrota do Fluminense, tá, e aqui pra acabar a classificação aqui, o Fluminense poderia ter ido pra quarta posição, mas não ia, né, o Fluminense ia 54, o Corinthians ia 56, o Fluminense ia ficar em quinto, ia terminar a rodada em quinto, muito legal, muito bom, agora o Fluminense estaciona no sétimo e aí tem, não, é, só pode alcançar o quinto mesmo, que é o Bragantino e o Corinthians e vamos botar o Palmeiras também, meio que mais disparados um pouco, a gente tem que torcer por dois tropeços e duas derrotas deles, eu não sei até qual posição vai dar vaga direta, eu acredito que seja um G7, eu acredito que as sete primeiras dêem vaga direta, eu posso estar enganado, se vocês souberam aí, vocês me corrijam logo aí, então eu acho que hoje o Fluminense tá dentro da vaga direta, só que tem o Ceará que tá dois pontos da gente, então a gente precisa vencer o Bahia mais do que nunca, uma vitória hoje é deixar a gente numa posição muito, muito confortável, né, não ia pro G4, mas ia ficar em quinto e quinta é vaga direta, e agora por causa do Marielson Alves Silva, a gente vai ser, a gente ficou prejudicado aí, ficou na sétima posição e tem um jogo difícil com o Bahia, que tá brigando contra o rebaixamento, precisamos vencer, precisamos vencer o Bahia e na última rodada a Chapecoense, o jogo do Bahia é domingo, quatro horas da tarde, provavelmente é o jogo da Globo de novo, né, jogo fora de casa, em Salvador, a gente precisa muito dessa vitória, e Tricolor, você que tá na dúvida aí se você vai ao jogo contra a Chapecoense ou não na última rodada, a gente precisa de você, tá, tenta aí, faz um esforço, eu não sei como a gente vai chegar na última rodada, tá, em matéria de posicionamento do campeonato, né, em tabela de classificação, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar precisando da torcida, então vamos fazer uma força, vamos tentar ir ao Maracanã na última rodada, pra gente poder fechar o ano com pelo menos a classificação pra Libertadores na fase de grupo, né, direto, eu sei que não é o ideal pra um clube do tamanho do Fluminense, o ideal é a gente brigar por título, mas pelo menos vamos tentar sair com esse prêmio de consolação que é a vaga na Libertadores. Esse foi o nosso pós-jogo de hoje, vou me estender muito, não, já falei pra caramba, não se esqueçam aí de acompanhar a nossa página no Facebook, no Twitter, no Instagram, nosso canal no YouTube, TridarkiBancada Raiz, quero lembrar vocês que amanhã, segunda-feira, eu vou estar direto do Panorama Tricolor e no Cantinho do Laranjal, batendo papo com o Alexandre Vilela, o grande viajante tricolor, né, a gente vai trocar uma ideia aí a partir das oito, nas páginas aí do Panorama Tricolor e do Cantinho do Laranjal, vai ser muito legal, e terça-feira tem a nossa resenha raiz, na página do Panorama Tricolor e na nossa página do TridarkiBancada Raiz, espero que vocês acompanhem a gente e vamos que vamos, infelizmente hoje não deu, mas vamos com um pensamento positivo e tentar ganhar no domingo e melhorar a nossa classificação e depois contra a Chape com o apoio da nossa torcida no Maraca, a gente concretizar essa classificação pra fase de grupo da Libertadores. Um forte abraço, galera, aqui é Fluminense pra caralho, valeu, vamos encerrar. Tchau, tchau. 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 Tchau.